Oi família, tudo bom, 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 tudo bom Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Para você que não me conhece, eu sou o Angelo, muito prazer, seu YouTube te recomendou esse vídeo Ou você caiu no aleatório, se é um quente e enviou esse vídeo, por favor, não se esqueça, se inscreva aí no botão do seu vermelho E logo aí abaixo, ativa o sininho, deixa seu like e me segue lá no Instagram, tá bom E se possível também compartilha esse vídeo para mais pessoas que ajudem a mais o nosso canal a crescer Bom, estamos quase batendo 2k, até o momento desse vídeo a gente está quase batendo E lembre-se que eu vou trazer minha avó para gravar aqui a ASMR com vocês, vai ser muito, muito bom, família E se vocês gostarem, eu posso estar trazendo ela mais vezes aqui no canal, tá Família, eu preciso que vocês assistam pelo menos até 5 minutos de vídeos, tá bom Para a retenção do canal ficar melhor, tá bom Agradeço demais e conto com a ajuda de vocês, o que a gente tem aqui hoje Uma lasanha congelada, ketchup e um monster que eu amo demais, é muito bom, tá E é isso, é uma coisa que é simples, mas que é muito bom, estou salivando Então vamos fazer a nossa oração para a gente comer Pai, permita-se ontem a tua presença, antes de tudo eu quero te agradecer por tudo, tá Que o Senhor possa estar abençoando cada um dos meus inscritos, tá Família que cresça cada vez mais Que eu só possa abençoar eles, levar de todo o mal Não deixe faltar alimentos na mesa de ninguém, tá Assim eu te agradeço, hoje e sempre, amém Amém Pera aí, nova aí, amém Mais alto Ah, aí sim Vamos acrescentar aqui A nossa Colocar agora Vamos abrir aqui Vamos brincar O que é isso? Essa aqui é a polonguesa A polonguesa A polonguesa A polonguesa Cc V-V-V-V-vy V-V- observativo Comenta aí abaixo também, sugestões de efeito família Muito bom Vou mostrar aqui para vocês E aí E aí E aí E aí Muito bom. O que é isso? Família, meu segundo canal de vlog também tá na descrição e fixado no primeiro comentário, tá? Deixa eu ver lá pra até 100 inscritos Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É muito boa, família De verdade Se você ficou até aqui, muito obrigado Você ajudou demais o canal a crescer mais ainda, tá? Deixa seu like, não se esqueça, comenta também abaixo, ativa o sininho pra não perder nada Até o próximo vídeo, grande abraço, fica com Deus, foi, foi, foi E aí E aí E aí